Tem festa junina à vista. Na Escola Autista de Jaú, núcleo Neide Maria de Andrade Felipe, mantida pela Escola Especial Professora Sofia Ottoni Guimarães do Amaral, a interação é garantida. As comemorações de datas especiais são essenciais para auxiliar no aprendizado dos alunos. Jaú é um dos poucos municípios da região que oferta um ensino gratuito, adaptado às necessidades da pessoa com transtorno do espectro autista. A escola foi uma conquista na comunidade e atualmente atende 129 alunos com idade entre 4 e 40 anos. A escola começou por meio da formação de uma associação de pais, amigos e educadores de autistas de Jaú em 2002. Um ano depois, começaram as atividades. A associação continua como mantenedora. Inicialmente, um pequeno grupo de alunos estudava aqui. Conforme o tempo foi passando, a demanda e o trabalho aumentaram bastante. São 28 classes divididas entre o ensino infantil e fundamental, em dois turnos de atendimento. Cada sala é preparada para um grupo de até seis alunos, acompanhado de professor e monitor. Além da estrutura adaptada, o currículo também foi direcionado de acordo com o nível de aprendizado de cada aluno. Trabalhamos utilizando algumas metodologias, os fundamentos do ABBA, também da comunicação alternativa e também do currículo funcional natural, que nós temos também adultos aqui na entidade, na escola. Então, nós precisamos pensar também dessa forma com que eles tenham uma autonomia e uma qualidade de vida e estejam inseridos na sociedade na melhor maneira possível. Mas nem todas as cidades são privilegiadas com uma escola para autistas, evitando assim a discriminação. Na maioria das vezes, os alunos com transtorno do espectro autista estão matriculados em uma escola de ensino regular. Mas nem sempre a escola está preparada para receber o aluno autista, apesar de ser um dos direitos garantidos dessas pessoas. Para o advogado especialista em direito público, é necessário estar atento a esses direitos. É necessário compreender que a discriminação à pessoa portadora de necessidades especiais, inclusive aos portadores de transtorno do espectro autista, é uma atitude extremamente reprovável e que deve ser reprovada pela sociedade. Eles têm o direito de existir, de estar na sociedade, de exigir seus direitos, assim como qualquer cidadão. Então, muitos deles, aqueles que conseguem verbalizar aquilo que sentem, muitos deles verbalizam a falta de amigos, muitos deles verbalizam o bullying, que hoje, infelizmente, se tem muito nas escolas, em outros ambientes, o olhar de preconceito, da falta de entendimento. Muitas vezes, da indiferença, né, de querer não entender e achar que não é o lugar deles. Se criou-se o mito de que eles vivem no mundinho deles, mas, na verdade, eles vivem no mesmo mundo que nós. Nossa, que dó! Não é isso. Não é o sentimento. Atitude! Assim não pode continuar. O que fazer? Tentativa e erro. E muitas tentativas com acertos estão sendo elas, graças a Deus, disseminadas e utilizadas em escolas, em comunidades terapêuticas, em clínicas. Sabemos como identificar e estamos aprendendo a tratar, porque queremos e fazemos. em uma hora malucação que se transformam.